Oiê, bom dia pessoal, como que vocês estão? A gente vai dar uma olhada como que o crush, o que o crush pensa de você, tá? A gente tem a pilha com o coração de ametista, pilha 2, coração de quartzo azul, pilha 3, agatha rosa. Só vocês escolherem e partiu. Vamos lá. Ó, começando aqui, capilhão. Higher priestess, né, o crush acha que você é uma bruxinha ou bruxinha. Você é uma pessoa que tem muita intuição, a gente vai ver se você pode ouvir ou não, mas que você é muito intuitiva. Tipo, né, ou intuitivo, tanto faz, que você é uma pessoa que consegue sentir sem nem falar. A pessoa não precisa nem falar que você já sabe das coisas. Então, assim, é uma pessoa muito... Bruxinha mesmo, né? Vamos ver aqui. O que o crush pensa da pilha 1, gente? O que o crush pensa da pilha 1? O que o crush pensa da pilha 1? O que eu não sei, depois eu decido se fica em pé ou assim de lá, né? Order. Um... Um... Eu me via pra pegar uma dessa aqui. Quando eu chego pra trás, eu coloco aqui. Ok. Vamos lá, o que o Crush pensa de você? O Crush aqui acha que eu sou uma pessoa muito intuitiva, muito intuitiva. E que você recebe mensagens do céu mesmo, do além ali. Porque veio aquele anjo ali que toca a trombeta e tal. Me veio que é isso, assim. Você pode saber... Eu acho que você sabe o que tá falando, sabe o que tá fazendo. Você não é uma pessoa muito indecisa. É uma pessoa que meio... Não sei te explicar. Parece que essa pessoa entende um pouco do seu propósito de vida. No sentido de ser uma pessoa... Me veio valente. Me via a palavra valente. Você ser uma pessoa valente. Uma pessoa corajosa pra poder exprimir a mensagem do divino, do além. É como se você fosse, ao mesmo tempo intuitivo, uma pessoa muito inteligente. Você sabe... Você fala a verdade. Você é uma pessoa clara. Você é uma pessoa, tipo, cristalina. Você não vai... É tipo assim. É como se você não passasse pano. Você não passa pano. Você pega, sente, você fala e acabou. O Crush vê como uma pessoa muito poderosa. Então... Essa pessoa pensa que você é isso. É uma pessoa muito poderosa. É uma pessoa harmônica. É uma pessoa que não tem que passar por perrengue. Você é uma pessoa estruturada. Essa pessoa vê como se você tivesse já a vida toda em ordem. Você é uma pessoa em ordem. Você é organizada. Você tem a sua casa. E você meio que fala o que quer. Que me vê muito madura, assim. Você é uma pessoa madura. A pessoa... Não sei se não combinar com você. Assim, você pode mudar. Mas, assim... É uma pessoa que pensa que você é tudo isso. E tem tudo isso. Então, é uma pessoa muito intuitiva. Segue o coração. Fala o que tem que falar. Não tem medo aqui. Você fala... Às vezes você até critica o próximo. Mas, assim... Essa pessoa vê como um dom seu. Tipo assim... Você apontar as coisas para as pessoas realmente melhorarem. Virarem a melhor versão delas mesmas. Essa pessoa te vê, assim... Vê que você aponta certas coisas que não tem... Você não faz muito doce. Sabe assim... Não tem... Não vai ficar enrolando. Aqui é muito... Faca... Navalha... Sabe assim... Meio que curta e grossa. E fala e fala e fala. Só que é legal. Porque essa pessoa vê como muito esclarecedor. Tipo assim... É o sol. Você traz clareza. Assim... Às vezes a pessoa é meio bagunçada. Esse crush aí. Ou mais confuso. Ou vê você... Viu você lidando com pessoas mais confusas. E a pessoa gosta do jeito que você comunica. Gosta da clareza que você traz. Como que você vê as coisas. Parece que você vê o que os outros não veem. E fala o que os outros não veem. Ou que os outros teriam vergonha de falar. Sabe assim... Meio muito energia de líder. Mesmo sendo... Porque a sacerdotisa é mais para a tímida. Ela sabe das coisas. Mas não necessariamente ela fala. Ela sente ali e tal. Mas às vezes ela guarda para si. Aqui você exprime. Você fala. Aqui é como se você fosse uma excelente comunicadora. E às vezes essa verdade pode cortar. É um fio da navalha ali. Que tem revende aqui. Essa carta da vingança. Às vezes a verdade corta. Mas... Não sei. Essa pessoa tem sentimentos românticos por você. Te acha. Tem romantismo por você. Te acha uma pessoa sensual. Romântica. Tipo... Eu acho fulano ou fulano bonita. Sabe assim. É... Ficaria com ele ou com elas. E tal. Lá lá lá. E teria algo com você sim. Birth. Nascimento. Essa pessoa gosta do seu poder. Essa pessoa te vê como... Me veio a palavra. Requisitada. Você é uma pessoa requisitada. Uma pessoa harmônica. Uma pessoa que... Ai... Não... Sim. Não é seu primeiro rodeio. Não é seu primeiro rodeio aqui. Então assim... É... Você vem... Você vem aqui sempre. Então você fala. Às vezes você apontou para essa pessoa. Tipo assim... Mais precipitadinho. Ó... Isso aqui eu não gostei. Aquilo ali eu não gostei. Por que você está fazendo isso? Isso aqui não é legal. É... Você é uma pessoa decidida. Não tem indecisão. E harmônica. Então você fala. O que você pensa. É como se você já fosse muito estruturada. Você já sabe quem você é. Então você não tem que ficar passando pano. Ai... Tudo delicado. Sabe pisando em ovos? Ai... Não sei se estou fazendo certo. Ai... Não sei... Não. Você vai lá e... Vrau. Você pode dar... É isso. Com essa sua... Língua fiada. Você tem uma língua fiada. Então você fala. E a pessoa acha legal isso. Ela gosta dessa qualidade. Tá? E veio esse vinagre aqui. Que me veio assim... Que as vezes pode doer suas palavras. Mas eu... Me veio assim que eu tirei essa carta. De você... Com a sua visão e a sua fala. Você tem o poder de tirar tipo o vinagre do mundo. Entendeu? Gente que é tóxica. Gente que tem comportamentos muito negativos e pejorativos. Você vê isso e fala. Você expressa. E essa carta aqui do... Estibus aqui. Que é... Antinomia, né? Antinomia. Fala sobre você ser selvagem. Tipo assim... É fierce. Você... Não é... Sabe? Você não tem medo de falar. Me vem muito energia riana aqui. Energia da riana. Psiana. Mas ela é savage, né? Ela é... Ela tem um estilo próprio. Ela tem... Tipo assim... Quando ela vai fazer photoshooting. Ela é boa. Ela mistura as coisas. Boa. Ela é... É... Selvagem. Não fica empolgada com nada. É meio... Revira olhos. Né? É meio que isso aqui. Essa pessoa vê essa energia assim. Eu posso tirar se essa pessoa gosta ou não. Vamos ver o que é essa... Esse parado aqui. E essa pessoa... Gosta... Esse crush gosta da... De tudo isso daí. Tudo isso. A pessoa te vê como bem poderosa. A pessoa gosta de mulher poderosa. A pessoa gosta. A pessoa que ficou... O crush da peleão gosta disso. Hum... Tira o borondec. Você gosta. Você não gosta porque... Ahn... Ahn... Engraçado. Pra essa pessoa é uma dificuldade. Por que que é uma dificuldade? É... Porque às vezes essa pessoa tem que trabalhar isso. Tem que trabalhar o próprio potencial dela. Pra ela não se sentir inferior. Ela te vê como essa luzinha. Mas se vê como apagada. Então... Gera um pouco de incômodo. Um pouco de gatilho. Mas é bom. Porque aí a pessoa tem que trabalhar. Tem que rebolar. E trabalhar... Trabalhar nela mesma. E trabalhar se ela quiser você. Tá? É... Eu não sei. Ela tem vontade. Isso instiga. Instiga essa pessoa. Você instiga cura, né? Olha quem veio aqui. Cura. Faz essa pessoa... O que você fala faz essa pessoa querer curar. A pessoa tem vontade de... Crescer ou amadurecer dentro dela mesma. Só de você tá... Na energia... Ali. Powerful aqui. Sassy... Como é que é? Savage. Sassy... Booty... Nasty. Moody... Nasty. Nana... Stupid... Always had... Nem sei como é que é. I'm a savage. Sassy... Moody... Nasty. Tanan... 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 É isso. Energia de Rianas aqui, né amores? Vamos lá. Galera da pilha 2. Ace of cups. As de copas. Bom, com as de copas, eu acho que essa pessoa já acha que você é uma pessoa muito carinhosa. Tem muito amor por si mesmo. E tem muito amor pra dar, tá? É uma pessoa que... É... Eu não sei. O amor que sai do peito, assim. Sai de si. A empatia. O carinho. Vamos ver o que esse crush pensa da pilha 2. Ou essa pessoa já tem sentimentos românticos com você. Esse crush... Pensa da pilha 2. Crush pensa da pilha 2. Hot, né amores? Hot. Gostosa. Rainha de pausa aqui. Hum... You look like an angel. You talk like an angel. But I got... Esse combo aqui não tem pra mim, não. You the devil in disguise. Eu pensei na imperatriz e ela saiu. Oh, yes, you are. Oh, yes, you are. The devil in disguise. Hum... You fool me with kisses. Na 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 na. As pessoas acham que você é hot. Aqui é o supra suma. Aqui é... Tsss. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. O que que as pessoas pensam da pilha 2? Um nó? Essa pessoa fica até envergonhada. Quando pensa em você. Neste cara aqui. Vamos ver o que pensa da pilha 2. Você é hot. Essa pessoa tem sentimentos com você já. Não dá, não. A pessoa tem vontade de voar na sua direção e tem que se defender. Esse... Gente, não dá. Não dá. Esse curso te acha, assim, o babado. Ah, delícia. Vamos ver aqui. O curso pensa da pilha 2. Aqui você consegue usar seu poder nele ou nela, viu? É... Aqui. Você tem aqui. É o poder de sedução. É hot. A gata garota aqui. Dá medo. A pessoa tem medo. Medo do seu poder. Eu tenho uma carta que é assim, né? Mas tá lá em casa. Com medo do meu poder. É... Se assustou. É isso aqui. Ó. Aqui você. Bonita, gostosa e poderosa. Bonita, gostosa e poderosa. Assim. Pra mim, como interatriz. Com... É... Rainha de pausa, assim. É o supração. Ser muito gostosa. Não tem como, cara. Não tem. Aqui são divinos femininos. Com toda certeza. Só que essa pessoa... Ó. Por exemplo, você veio com esse combo de rainha e imperatriz. Essa pessoa é um cavaleiro ainda. Então, é uma pessoa mais imatura que você, né? Pode ser emocionalmente. Ou uma pessoa também que tá num outro estágio da vida inferior ao seu. Então, é uma pessoa que ganha menos grana. É uma pessoa que... É... Não tem tanto dinheiro assim. Ou estrutura. Ou estabilidade. Essa pessoa acha que tem que trabalhar muito pra chegar aos seus pés. Então, trabalhar ou pra ver se dá conta de falar com você. Meu Deus. Será que eu dou conta? Sabe assim? Meu Deus. É muita areia. Meu caminhãozinho. Aqui. Esse é típico. Muita areia pro caminhãozinho. Aí, me deu até um... Um... Arranhada, assim, na garganta. Que essa pessoa pode até não conseguir comunicar com você direito. Essa pessoa tem medo, assim. Você gera... Medo. Você dá um tipo pânico. Assim. Mas a pessoa gosta de estar na sua energia. Tipo, gostosinha, assim. Sabe? Vem muita energia de flirt, assim. Tipo, meu Deus. Ela tá vindo. Sabe? Sabe, gente? É crush, crush mesmo. Quando fulano ou fulana passa, você fica assim... É... Sei lá. Na infância. Pensa em uma... Sei lá. Uma menina de 15 anos olhando pro crush dela de 15 anos. Aí, tipo, não olha agora. Ele tá vindo. E, tipo, sabe? Eu tô envergonhada. Tô rindo, assim. Essa pessoa não sabe como agir muito na sua presença. E fica envergonhada, envergonhada. Porque ela gosta de você naturalmente, assim. Ela se sente atraída. Aqui tem atração física, sexual, sensual. Você, assim... É o auge do divino feminismo. A pessoa não sabe lidar. Não sabe lidar. Essa pessoa só é bem... Parece bem besta, assim. Igual o homem. Tem vontade de... De... Ah, não. Eu vou atrás. Eu vou atrás. Essa pessoa tem vontade. Essa pessoa tem vontade de ir atrás de você. De fazer alguma coisa. É... Eu tenho... Meu Deus. Tem que ir. Quero agir. Essa pessoa quer agir. Ela olha pra você e tem vontade de agir. Né? E aí essa pessoa tem que ficar defendendo desses sentimentos. Porque ela tem vontade de se jogar. Tem vontade... Ah, nossa. Me veio vontade de pegar nos seus peitões. Me veio bem assim. Não sei se você tem aqui. Alguns devem ter. Porque veio bem isso. Né? De... Sei lá. Avançar também. Te beijar. Me veio bem isso, assim. Avançar, te beijar. E... Veio excêntrica ali. Você é uma pessoa diferente das outras, né? Pra essa pessoa. Mas tem essa coisa, assim, de estrutura, né? Tipo... Tipo... Ah... Endeusamento aqui. Você é o auge do auge. Essa pessoa tá embaixo. Então, a coisa tem muita vontade, mas... Tem medo de não dar conta, não. Será que eu dou conta? Meu Deus. Tem medo aqui. Que você mexe com essa pessoa, assim. Mas também tem esse negócio de conquista, né? Essa vontade de conquistar. Tem vontade de fazer por onde. Vamos ver o que mais aqui. Não. Tem que até acalmar. Essa pessoa fica... Essa pessoa fica nervosa. Ela fica vermelha. Pra você, viu? Tipo assim... Vergo não sabe agir. Começa a suar. É meio... Essa sensação que eu tô sentindo. Tipo assim... Fulana tá chegando. Meu Deus do céu. Como é que eu vou fazer? É isso? Esse boy sente isso aqui. Vamos ver aqui. O que mais? O que é esse crush aqui? Sente? Vamos ver. O que é esse crush sente pela PIDA 2. You fool me with kisses. The devil lies with me. Essa pessoa se defende. Muito. Você gera um tic-tac ali... Que não consegue. Essa pessoa não sabe como agir. Ela quer fingir. Ela quer fingir de louca. Ela quer fingir que... Tipo... Não sente nada. Entendeu? Tipo... Você faz essa... Eu acho que tem um formigamento assim. Essa pessoa sente e quer se impedir. Que provavelmente essa pessoa não pode te ter. De alguma forma. Ou... Essa pessoa tem compromisso. Ou... Sabe assim... Essa pessoa quer... Ou não quer sentir nada agora. Sabe gente assim... Ai não... Tu não me faz solteira. Tu não me faz solteira. Eu não quero... É... Ter relacionamento sério por ninguém. Então a pessoa finge... Meio que... Ela abafa os sentimentos ali, né? Tá. Mas debaixo desse abafo aqui. O que essa pessoa sente? Tem vontade de vir atrás. Ela sente vontade de vir atrás. Ela sente vontade de... Vir. Conseguir fazer as coisas com equilíbrio. Conseguir trabalhar pra virar um imperador. Essa pessoa tem vontade de chegar ao seu nível. Antes de se aproximar. Tem vontade de chegar ao seu nível. Mas... No momento, gente... Ela tá abafando o sentimento. A pessoa que tá tentando controlar aqui. Ela sente que você é muito assim. Ela pensa que você é tudo. Tudo. Nossa. É o sonho de consumo. É... E... Que também ó... Ela pensa isso. Só que ela pensa que ela é inferior a você ao mesmo tempo. E... Isso buga ela. Então assim... Gera muitos gatilhos em termos de... É... Como é que é o nome disso? Primeiro... É muito difícil. Porque essa pessoa tem muita atração física por você. Muita atração. E aí a pessoa já sabe... Te ver e não te querer é improvável impossível. Se ela te ver, ela fica nervosa. Ela não sabe como agir. Ela tem vontade de voar assim. Se jogar. Aí... Ela pensa... Que não dá conta. Tipo... Meu Deus. Não dou conta. Essa pessoa me dá muito gatilho. Não sei o que fazer. E aí ela abafa o sentimento. Tá? Eu acho que ela acredita que já tem. Porque aliás de copos ali... Ela já tem sentimento. Mas ela não... Não... Não tá fazendo nada. Ela tá só abafando o que ela sente. Ela... Agora eu não posso. Tipo assim... Ai, não posso. Não vou pensar nisso. Então... Em termos de sentimento, ela impede. Ela impede com o racional dela, sabe? Agora vamos para o último. Três de paus. Vamos lá. Três de paus fala sobre o futuro. Às vezes a pessoa te vê no futuro dela. Ou te vê como alguém que pensa muito no futuro. Alguém que é muito sonhadora. Lembrando que eu acho que caiu isso, né? Exatamente nessa pilha um tempo atrás. Vamos ver aqui. Essa pessoa pensa sobre a pilha três. Uma... Três de paus. Três. 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 E... Grief? Separaram? Terminaram? Ou você separou e terminou com alguém? Luto? Tem algum trauma? Grief. É. Eu vou dar uma tirada nas outras coisas aqui. O que é que o Krush aqui pensa sobre essa pilha 3? Tchum, tchum. Duas cartas iguais, né? Dois de paus, três de paus. Fazer por onde, né? Energia. Aham. Engraçado. E eu vi essa aqui também no fundo da minha cabeça. Qual outra? Essa aqui, faltou essa. O Krush da pilha 3 pensa sobre essa... É, imaginei, cara, tá vindo meio que... Um olhar de fora, assim. Ok. A pessoa... O que esse Krush pensa sobre vocês aqui? Esse Krush, ele pensa que você... É uma pessoa que é abundante. É uma pessoa que pode trabalhar em si mesma. E trabalhar naquilo que você quer. Pra poder conquistar... Nossa, altas coisas aqui. Então, você pode querer ter uma empresa. Querer ter uma casa. Querer ter um castelo. Querer ter tudo. É como se esse Krush aqui visse seu potencial. Você é uma pessoa que pode pegar o seu poder próprio. E conquistar muitas coisas. Então, assim... Te ver como uma pessoa muito capaz. Me veio assim, né? Capaz de tomar decisões boas se quiser, né? É tipo meio que assim, olha... Esse Krush aí só precisa decidir o que ele quer pra poder fazer por onde. Me veio que... É como se o Krush visse seu potencial. A sua energia. Visse a sua força de vontade. E a capacidade que você tem pra poder melhorar ou superar algum trauma. Porque veio essa carta de Griff aqui que fala sobre luto, né? Então, superar algum luto. Às vezes você terminou com alguém recentemente. A pessoa vê. Porque no coração da sua leitura veio luto aqui. Ou terminou com ele ou com ela. Mas assim, a gente pediu de Krush, né? Ninguém tá pedindo um ex aqui, não. A leitura é sobre Krush. Ou você pode ter perdido alguém querido. Uma mãe, um pai, né? Assim, um avô, uma avó. Você perdeu mesmo. Luto. A pessoa consegue ver que você tá numa fase de luto, assim. Por alguém ou por uma versão anterior sua. Uma versão anterior do seu eu. E a pessoa vê como se tivesse toda a capacidade de se livrar desse luto. Ou um trauma. Né? De melhorar. E que você é uma pessoa que é doce, carinhosa. Empata, né? Pensa no próximo, né? Você pode ser uma pessoa muito generosa também. Você pode ter... E veio câncer no mapa. Né? Tipo assim... Tipo seu Big Tree tem câncer. Ascendente, Lua, Vênus. Alguma coisa assim. Então, pessoa muito generosa. Tem toda a capacidade de ser rico, rica. De conseguir aquilo que quer. Mas às vezes nem só isso, assim. Veio tipo personal fulfillment. Então, personal fulfillment é quando você consegue se preencher por dentro, assim. Porque achou tipo um propósito de vida. Então, essa pessoa vê a sua capacidade. Não caiu muito algo romântico. Caiu a sua força de vontade pra fazer as coisas. Assim como um rei de paus, pode ser também uma rainha de paus. Tipo assim, fazer por onde, né? Veio muito uma visão meio que assim. Não veio muito... Sabe assim o que ele pensa? Veio uma parada muito romântica, né? Às vezes pode ser um crush patônico, né? Essa pessoa... Nossa, você nunca nem falou com essa pessoa, né? Cruzou um olhar assim... X. Sabe? Uma pessoa que você nem falou muito. Ou tipo... Sei lá. Crush celebrity. Não sei. Vamos ver. O que mais aqui? A pessoa já sente algo? Pelo 3. O que mais esse crush aqui quer falar? Crush. Deixa eu ver sua potencialidade. Ver sua potencialidade. Hum, rainha de copas. É... Cara... Que doido. Esse crush vê a sua potencialidade de formar uma família incrível. Pode ser com você ou de você formar uma família incrível. Temos uma rainha, um rei de copas e uma... Princesa de copas, né? Que é um páginho de copas. Parece... É isso. Pai, mãe, filhinho. Como se pudesse formar sua própria família, né? Uma família incrível. Ou que essa pessoa te vesse como... Parte da família dele ou dela. Tipo assim... Que é construir uma família com você. Veio muito essa coisa aqui. Família. Potencialidade de formar família. Mas não sei, ó. Porque assim, tem o ciclo de copas que... Vamos supor assim... Tá. Vamos supor que... Tá. É um crush platônico, assim. Essa pessoa acha que, olha... Se você passar... E modificar... Esse seu ladinho mais tristinho, depressivo, né? Que está agora... Que perdeu alguém... Ou que passou por um fim... Você é capaz de formar família. Uma família incrível pra você. Se for... O crush se vendo na situação... Ele acha que é isso. Tem que passar por algumas mudanças aqui. Ou também que ele oscila de pensamento. A primeira coisa é ver na minha cabeça que ele oscila de pensamento. Ai, pode ser uma mulher perfeita pra mim. Pra eu poder formar família. Ai, não sei, não. E aí volta a se colocar pra baixo. Porque é daquelas... Às vezes aquele boy dodói. Não sei. Aqueles crush que... Se bota muito pra baixo. Ai, mas eu não sei. Se eu consigo direito. E cinco de copas. E aí fica pensando no leite derramado. No passado. Não sei. Eu tô lendo como se fosse crush novo, tá, gente? Não alguém do seu passado. Deixa eu ver o que é mais. Algo. Tomar decisões, né? Tomar decisões. Tem algum peso aqui. Você precisa ver que tem algum peso na sua vida. Pode ser na vida dele? Pode. Mas é algum peso aqui na sua vida que você precisa arrumar pras coisas fluírem melhor. Né? Tipo assim, pensar no futuro melhor. Ou pode ser que esse crush pense que... Ah, estar com você poderia gerar um futuro melhor pra ele. Ou pra ela. Do devil's lie with me. Tch, 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 tch. You look like an angel. Tirar aqui. Tch, 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 tch. Tch, tch, tch. Tch, 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 tch. Tch, 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 tch. Tch, 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 tch. Tch, 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 tch.